A FIFA divulgou nesta terça-feira a logomarca da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. O símbolo representa o infinito e, segundo a organização local, também as conexões humanas do torneio, além do número 8 em referência à quantidade de estádios que serão utilizados na competição. O design do símbolo da Copa de 2022 lembra também o troféu do torneio. O design do símbolo da Copa de 2022 lembra também o troféu do torneio.